Nos dias derradeiros do ano, refletir sobre o passado para projetar o futuro é uma necessidade. Final de ano é um período que mexe com a imaginação, com os sentimentos. Conversando com as pessoas aqui na praça, nas ruas, a gente percebe que foi um ano de muito sucesso para alguns, de preocupações e dificuldades para outros, mas há em comum o motivo da gratidão. O casal de aposentados, Adelirio e Rita Todo, tem um ano de muitas conquistas a agradecer. Eu agradeço a Deus muito esse ano de 2019, a gente fez muita amizade, porque participando da Unimed, a gente até foi escolhido o casal da Unimed, e depois da Unimed a gente foi escolhido o casal do município, entre os municípios ali do sudoeste. E daí a gente fez muitas amizades, participou de viagens, participou de encontros. Eu agradeço a Deus pelo 2019. Tenho uma família unida, graças a Deus. Meus filhos estão sempre comigo. É um ano de gratidão, então? É, de gratidão. É o ano família, entende? E com os vizinhos, então, ninguém tem queixo de mim. Isso não é para eu me engrandecer, mas os meus vizinhos, todos eles me adoram. É importante essa gratidão num período que encerra, né? Mas agradecendo o que Deus nos proporciona, é isso? Isso aí. Eu sempre agradeço. Faço a oração de manhã, minha esposa, aquela Maria Passa na Frente, e aquilo acho que nos leva um pouco. Um dia reza para um filho, outro dia reza para o outro, reza para os vizinhos, e para nós mesmos, e assim a gente foi levando e foi passando o ano, quando nós vimos, aí terminou. Para o seu genésio, o ano foi mais ou menos, mas com motivos para agradecer. Não foi aquelas coisas que a gente esperava e tal, mas foi bom. A gente conseguiu alguma coisa e estamos aí, né, para a luta. Tem motivos para agradecer esse ano? Tem, tem muitos motivos para ser agradecido, principalmente em todos os setores, no trabalho, a gente tendo trabalho, tendo saúde, tendo amizade, isso é o mais importante de tudo. Já a dona Neuza da Voglio é só gratidão, apesar de ter que adaptar-se com a vida de aposentada. Bom, eu tenho mais para mim, então eu acho que com cuidado comigo, com as pessoas, porque deixei um pouco, pelo fato de ter me aposentado, de me preocupar no dia a dia, com aquelas preocupações normais de quem está trabalhando, né? E com isso eu tive mais tempo para mim, mais tempo para as outras pessoas, por isso que eu destaco um ano muito bom. A senhora termina um ano feliz. Muito feliz, e vou começar 2020 também, muito feliz. O pesquisador Gilles Balbinotti teve a perda de uma irmã, dor transformada em aprendizado. Foi um ano, particularmente para nós, para a nossa família, bem difícil, sabe? Em relação à questão da saúde, por um lado difícil, onde deixou muitas mensagens importantes, de valorizar as pequenas coisas, sabe? De dar atenção ao outro, de valorizar a união entre as pessoas. Isso foi uma mensagem bem, bem importante em função da perda que a gente teve. Mas deixa também a mensagem positiva que sim, é possível a gente continuar com energia, que é possível a gente continuar com otimismo e olhando um futuro melhor. Então a gente tem falado em casa, com meu pai, com minha mãe, né? Que 2020 vai ser diferente. Da cidade de São João, encontramos na Praça de Pato Branco a filha Samanta e a mãe Serlena Conorá. E com muitos motivos para agradecer 2019. Foi um ano de muitas bênçãos, né? Foi um ano maravilhoso, como todos os outros, e espero que 2020 seja melhor. O que foi bom nesse ano para você? Ah, foi tudo, estudo maravilhoso, família maravilhosa, tudo muito bom. E a mãe, o que diz da filha com essa avaliação do ano aí? Foi assim mesmo, né? Foi um ano muito bom para nós também. Essa filha é uma filha muito abençoada, muito maravilhosa, estudiosa, passou de ano. Tem muitos motivos para agradecer? Muitos motivos para agradecer a ela. E espero que esse ano que começa seja um ano bom, como foi esse ano que passou. Sentimento de gratidão é sentimento sublime, que nos aproxima um dos outros, de Deus e faz bem. Muito bem a alma e a saúde de quem o pratica. E aí